Olá, sejam bem-vindos a mais um Pesquisa em Pauta. Meu nome é Paula, eu sou professora da Faculdade de Educação Física daqui da Unicamp e hoje a gente está aqui com a Marina Vidal, que defendeu a dissertação de mestrado dela, agora em janeiro, sobre características psicológicas de atletas de modalidades coletivas. Essa é mais uma dissertação que faz parte dos estudos do GPEM, que é o Grupo de Estudos em Psicologia do Esporte e Neurociências, que é coordenado por mim lá na FEF e que conta com vários alunos, desde TCC, alunos de graduação, até alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, e que é interessante também a interdisciplinaridade no sentido dos profissionais que estão ali. Então a gente tem profissionais de educação física, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, publicitários. Então justamente por quê? Porque a psicologia do esporte, neurociências hoje, é um tema que está em alta, mas a gente precisa dessa equipe em parceria, dessa equipe interdisciplinar, para que a gente atinja objetivos cada vez melhores, quando a gente fala do atleta, do desempenho e do alto rendimento. Então agora a gente vai falar com a Marina. Marina, conta um pouquinho para a gente, como começou a ideia desse estudo, desse projeto? Então Paula, a minha graduação, eu fiz a graduação em psicologia, e desde o início da graduação eu já tinha muito interesse na área de psicologia do esporte. A gente sabe que a realidade aqui no Brasil, em muitos cursos de graduação de psicologia, e a gente não tem essa disciplina na grade curricular. Às vezes a gente tem como optativa. E aí durante a graduação eu fui tentando sempre estar em contato com a área de psicologia do esporte. Então participava de congressos, fazia minicursos, cursos, e também tentava de alguma forma participar de alguns projetos da graduação de educação física para conseguir estar em contato de certa forma com a área do esporte. No final da minha graduação, eu entrei em contato com você, fiquei sabendo do trabalho que você realizava aqui na FEF, na Faculdade de Educação Física da Unicamp, defendendo a psicologia do esporte, o trabalho que você fazia aqui na FEF, colocando em evidência a área da psicologia do esporte na graduação também. Então entrei em contato com você, surgiu a possibilidade de fazer o mestrado, então vim aqui para a FEF, fiz o meu mestrado aqui, estudando o tema em psicologia do esporte, de características psicológicas de atletas. E nesse sentido, conta um pouquinho para a gente, Marina, quais foram os objetivos do estudo exatamente? O principal objetivo foi avaliar e caracterizar as habilidades psicológicas, e aí entram os aspectos emocionais e cognitivos dos atletas. E a nossa ideia também era fazer uma comparação entre modalidades coletivas. Então quando a gente fala em aspectos emocionais, a gente está falando de ansiedade, motivação, resiliência, autoestima, autoconfiança. E quando a gente fala dos aspectos cognitivos, a gente está falando de tomada de decisão, atenção e concentração, processamento de informação. Para isso a gente buscou criar um protocolo de avaliação em formato de testes, testes que já existem na literatura, da psicologia geral e também da psicologia do esporte, buscando mensurar e de uma certa forma comparar diferentes modalidades diante desse protocolo geral. E quais foram as modalidades estudadas nessa dissertação? Participaram do estudo 94 atletas, e eram três modalidades coletivas, futebol, futsal e vôlei. E a gente aplicou esse protocolo de instrumentos no próprio ambiente de treinamento desses atletas, durante um dia, em todas as equipes que a gente realizou a pesquisa, a gente utilizou um dia de coleta de dados, e a partir de então a gente conseguiu alguns resultados bem importantes para caracterizar esses aspectos. Então conta um pouquinho quais são esses resultados aí que você teve. Os principais resultados, durante o estudo nós fizemos duas comparações principais, entre as modalidades estudadas e também entre os gêneros. Então com relação à modalidade, a gente notou diferenças significativas com relação à motivação desses atletas no domínio de sociabilidade. Então o que a gente percebe? Que os atletas de futsal apresentam como principal fator de motivação para a prática esportiva a sociabilidade, quando comparado com o futebol. E a gente notou bastante diferença também em algumas características da modalidade vôlei. Então a primeira delas foi com relação à ansiedade cognitiva. Então a modalidade vôlei apresentava alguns sintomas de ansiedade cognitivas mais altos do que futebol e futsal. Percebemos também diferença com relação à qualidade de vida desses atletas de vôlei. Eles apresentavam uma melhor qualidade de vida do que as outras modalidades. E também com relação às funções executivas e às habilidades de memória, que foram os aspectos cognitivos que mostraram diferenças nessa comparação com as outras modalidades. Na comparação com o gênero, nós percebemos diferenças entre homens e mulheres com relação à agressividade e também com relação à ansiedade desses atletas. As mulheres apresentavam níveis mais altos, tanto de agressividade quanto de ansiedade. E também com relação à imagem corporal. Aí nesse ponto os homens apresentaram uma melhor percepção de imagem corporal do que as mulheres. Quando a gente fez a comparação dos aspectos cognitivos, nós também percebemos diferenças quanto a funções executivas. Então as mulheres apresentavam melhores habilidades de funções executivas quando comparadas com os homens. E assim, para ficar mais claro, é claro que para a gente que trabalha com a psicologia, quando a gente fala de aspectos emocionais, cognitivos, é muito tranquilo, né? Mas na prática, o que isso significa? O que o vôlei, o futsal, como é que é isso na prática para quem está assistindo a gente? Então a gente sabe que tem diversos fatores que tem uma influência direta no rendimento, no desempenho desse atleta. Então hoje em dia a gente sabe que o atleta precisa estar bem preparado fisicamente, tecnicamente, taticamente. Ele precisa ter uma recuperação muito boa, então ele precisa ter uma boa noite de sono antes de uma competição, uma alimentação adequada. E a gente também sabe que hoje em dia os fatores psicológicos vêm ganhando grande destaque na preparação desses atletas. Então ele precisa estar bem preparado psicologicamente também. Então nesse sentido, a pesquisa vem ajudar bastante na prática, né? A gente consegue fazer um mapeamento mesmo desses aspectos psicológicos dos atletas, então as questões emocionais, as questões cognitivas, para a partir de então propor uma intervenção. Acho que é importante destacar que o trabalho do psicólogo não se restringe só a uma avaliação. Isso é até uma grande crítica na área da psicologia, porque alguns profissionais acabam indo para algumas equipes, alguns clubes, ou mesmo com alguns atletas individuais, fazendo essa avaliação inicial e parando por aí. E na verdade é só o início. A gente fala que a avaliação é o primeiro e último passo de uma intervenção. O primeiro passo porque a gente vai ter dados e informações sobre aquele atleta, sobre aquela equipe, que são importantes para o nosso trabalho. A partir de então, a gente vai propor uma intervenção que busque melhorar essas habilidades, tanto emocionais quanto cognitivas. E o último passo também, que seria uma reavaliação desse atleta e dessa intervenção, para a gente saber se a intervenção foi efetiva, se atingiu o objetivo que a gente queria. E aí nesse ponto também é importante destacar que a avaliação psicológica é muito dinâmica. Então não basta a gente fazer uma avaliação e parar por aí. Depois da intervenção é necessária fazer uma nova avaliação e durante todo o desenvolvimento e o trabalho que foi feito com o atleta também. Perfeito. Até porque a gente está falando de seres humanos, né? E pessoas mudam, né? Principalmente em fases competitivas, em fases de treinamento. Toda questão psicológica é muito diferente, né, Marina? E nesse sentido, né? Quando a gente buscou essas características, a gente tem agora um padrão, não só de um protocolo ideal, de avaliação para modalidades coletivas. É claro que é um protocolo, é uma sugestão de protocolo, né? Mas a gente também tem alguns resultados interessantes que mostram que algumas características, como a ansiedade que você falou, a motivação, tem algumas características que são importantes para que a gente melhore o rendimento desse atleta. Como que é, como que foi para você, nesses, na chegada às equipes, como é que você foi recebida como psicóloga do esporte? Porque a gente sabe que isso é uma questão, que a gente está falando de pesquisa, é totalmente diferente da prática em si, mas a gente sabe que a psicologia do esporte está começando, né? Como você falou no início. Como que foi isso? Como que é juntar essa questão, né, da prática com a pesquisa? E como que você foi recebida? Quais foram as dificuldades que você encontrou na execução desse projeto? Uma das principais dificuldades, eu acho que, de muitas pesquisas, é a coleta de dados. E na minha também foi. Então, a gente fez o contato com algumas instituições e eles tiveram que separar um horário para que a gente fizesse essa coleta de dados. E nenhuma das instituições que a gente realizou a coleta de dados, eles tinham um psicólogo como membro da comissão técnica. Então, nesse ponto, até a importância daquilo, o entendimento daquilo foi um pouco mais difícil no início. Até para explicar o que era o projeto, qual que era o objetivo desse projeto. Então, esse foi um ponto mais complicado. A gente sabe também que a rotina dos atletas é muito intensa. Então, eles tiveram que parar um momento ali do treinamento, um horário que seria reservado para o treinamento de campo, de quadra, para fazer essa avaliação com a gente. Então, essa foi uma das principais dificuldades, assim, de início da pesquisa. Mas, em todas as equipes que você foi, como não tinha psicólogo, eles até queriam ver, né? Como é que era a psicologia, porque muita gente tem curiosidade sobre isso, né? Sim, sim. Fala um pouquinho disso. Desperta bastante o interesse, né? Principalmente de quem ainda não trabalha com psicólogo diretamente, não tem esse treinamento, esse preparo emocional voltado para o esporte. Então, realmente desperta esse interesse, né? Então, nossa, será que um psicólogo vai vir aqui no meu ambiente de treinamento? O que ele vai fazer aqui? No nosso projeto, né? Até nos contatos iniciais, a ideia realmente, por ser uma pesquisa, era fazer a avaliação. A gente não tinha nenhum tipo de intervenção após essa avaliação. Mas foi bem interessante, até para explicar para os atletas um pouquinho do que é a psicologia do esporte, o que faz o psicólogo do esporte dentro de uma equipe, até essa influência no rendimento também. E aí, um dos pontos mais interessantes também da avaliação é a questão da devolutiva. E aí eu falo até com um pouquinho de experiência na prática, né? É bastante interessante, é um momento muito rico com o atleta. A gente passar esses resultados, trazer para ele o que significa, né? O que significam os resultados, qual que é a influência desses fatores no desempenho dele. E aí, nesse ponto, é muito interessante, porque o atleta relata, né? Nossa, eu nunca pensei como eu me sinto antes de uma competição. Ele começa a fazer esse exercício de autoconhecimento mesmo, né? Como ele se sente, ele começa a comparar o melhor desempenho com o pior desempenho. Então, naquele dia, o que será que eu fiz para dar certo? Num dia que o desempenho não foi tão bom, o que será que tinha de diferente? Até alguns pontos, assim, da própria carreira do atleta que são importantes e que têm influência nesse rendimento que ele vai ter em quadro ou em campo. Perfeito. E só para a gente finalizar, Marina, qual mensagem você deixaria, a partir desse projeto que você fez, dessa avaliação dessas características desses atletas? Acredito que o ponto principal, até de contribuição para a área de psicologia e para a área da avaliação psicológica, é que, na verdade, a avaliação psicológica é um processo que é o início da intervenção. Então, assim, a gente utilizou um protocolo baseado em testes, em instrumentos, mas a avaliação psicológica é mais que isso. Esse é apenas um método da avaliação psicológica. Então, a avaliação é composta pelos testes, pelos instrumentos, por uma entrevista com o atleta, com a comissão técnica e também através de observação de treinamentos, de jogos, competições, para que a gente tenha um conjunto de informações, a gente possa conhecer melhor esse atleta, conhecer as emoções, como que ele reage em treino, em jogo. Então, são dados bem importantes para a área, para a psicologia do esporte, para o nosso trabalho também e até para o atleta. Então, quando o atleta se conhece melhor, ele toma as decisões mais adequadas, tanto no esporte quanto na vida. Então, eu acho que foi bastante importante até por isso, para esse trabalho que a gente realiza com os atletas. Perfeito. Marina, agradeço imensamente. E eu finalizo aqui falando realmente da importância da psicologia do esporte nos dias de hoje. Claro que eu não estou falando que é a peça mais importante quando a gente fala de esporte. Mas, se a gente considerar a psicologia dentro do contexto técnico, físico e tático, a gente vê que essa integração é fundamental para que a gente tenha atletas melhores, mais motivados, equipes melhores e mais do que isso, pessoas melhores. E essa integração é fundamental. Então, a gente não fala que a psicologia é o mais importante, mas muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem um mundo de estresse, de competição, de pressão, a gente pode falar que a psicologia, essa avaliação psicológica, pode ser o diferencial para que a gente tenha atletas realmente de sucesso. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.